E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Brandão, a gente vai dar uma aula de movimento uniforme e variado, nosso projeto Elente Online. É um assunto que se o senhor não souber, o japonês da sua sala já sabe, então tem que dominar. A gente vai falar aqui, vai chegar na equação horária das velocidades. Bom, o que é o movimento uniforme e variado? Simples, vamos entender. O movimento uniforme e variado é um movimento com aceleração constante. Qualquer objeto caindo, por exemplo, é um exemplo de movimento uniforme e variado, porque todo objeto caindo carga com aceleração constante. Um trem acelerando, ou metrô, no início do movimento ou no final também normalmente descreve um movimento com aceleração constante. Bom, o que é aceleração? A aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então essa é a definição de aceleração média, a variação da velocidade ao longo dos instantes. Bom, o que a gente sabe nesse movimento? Bom, o movimento uniforme e variado é um movimento com aceleração constante. Se ela é constante, ela não muda ao longo dos instantes, a aceleração permanece a mesma. Então a média e a própria aceleração são a mesma, que é a aceleração que é constante. Então a minha aceleração média é a própria aceleração, o parâmetro fixo, que é a variação da velocidade ao longo do tempo. O que é a variação de velocidade? É a velocidade final, que eu vou identificar pela letra V, menos a velocidade inicial, que eu vou identificar pela letra V0. O que é o intervalo de tempo? É o tempo final, instante final, menos o instante inicial, que eu também vou identificar pelo T0. Bom, a gente vai considerar o instante inicial como seno zero. E se eu subtrair o tempo final T por zero, vai dar o próprio T. O que a gente vai fazer aqui? Embaixo do A tem o número 1, a gente vai multiplicar em cruz. E aí a gente vai ter V menos V0 vezes 1, V menos V0, igual a A vezes T. Vou passar o V0 negativo para o outro lado positivo, vou construir a minha equação horária, ou seja, em função do tempo, das velocidades. Bom, vamos entender essa equação. O movimento uniformemente variado, devido ao fato de ter aceleração constante, é descrito, as suas velocidades são descritas através de uma função do primeiro grau. Ou seja, a velocidade varia linearmente ao longo dos instantes. Uma vez conhecidos os parâmetros iniciais, seria a velocidade inicial do movimento. E qual é essa aceleração que é constante? Eu posso, se eu tiver o tempo, achar a velocidade naquele instante. E se eu tiver a velocidade, encontrar em qual instante eu estou tratando. Simples assim. O macetinho para lembrar dessa expressão é ouvir você atirando, ouvir a vovó atrás do toco. Só para lembrar. Não pode esquecer. Com a ação do primeiro grau, vi você atirando, descreve a velocidade ao longo dos instantes em um movimento uniformemente variado, que é um movimento simplesmente com aceleração constante. Tchau, pessoal.